Os dados foram coletados entre julho e setembro de 2016. A pesquisa ouviu 13.700 passageiros em áreas de embarque e desembarque dos terminais dos 15 principais aeroportos do país. Os passageiros deram notas para os vários serviços dos aeroportos e 89% disseram que são bons ou muito bons. As pessoas responderam a 38 itens da pesquisa. Elas avaliaram desde o tempo de espera na fila do check-in e restituição de bagagem, a qualidade da internet, a segurança e limpeza dos aeroportos, até o preço dos alimentos nas lanchonetes e praças de alimentação dos terminais. Quem saiu na frente foi o aeroporto de Curitiba, com nota média de 4,68 em uma escala de 1 a 5. Em seguida, ficou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com nota média de 4,46. Recife ficou em terceiro lugar, com 4,43. E na última posição, ficou o aeroporto de Cuiabá, com nota média de 3,55. Dos 15 aeroportos pesquisados, 14 melhoraram os resultados em comparação com o mesmo trimestre de 2015. E 13 registraram notas acima de 4. O aeroporto de Brasília, administrado por uma concessionária, ficou na nona posição, com média de 4,22. Eu concordo com a nota, com a nota 4, porque eu acho assim, tem coisas boas nesse aeroporto, como por exemplo a localização, ele é perto da cidade, ele tem uma infraestrutura de conforto para passageiros que precisam esperar a longo tempo adequada, com restaurante, com banca de revista, o espaço aqui é bom, a localização dos check-ins é também muito boa. O pecado dele, no meu ponto de vista, é o estacionamento, eu acho que é um preço absurdo. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, a infraestrutura foi um dos itens mais bem avaliados pelos passageiros. A infraestrutura é o item com a melhor avaliação dos aeroportos pesquisados no Brasil. Na verdade, onde precisa melhorar é onde está acontecendo obras, onde há impacto de obras. Os aeroportos brasileiros, na sua grande maioria, os maiores aeroportos brasileiros, tanto os concessionados como os administrados pela Infraero, hoje apresentam, pela pesquisa e pela realidade, uma infraestrutura de ótima qualidade.